Olá pessoal, aqui é Andreu Medinger e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um recurso que é muito utilizado no SOLIDWORKS, que seria o recurso LOFT. Mas antes da gente iniciar aqui, iniciar esse vídeo, eu queria rapidamente convidar você que ainda não se inscreveu aqui no canal, que venha aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho que vai aparecer ao lado para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Tem também o meu Instagram, se você quiser receber diariamente dicas rápidas sobre SOLIDWORKS, é só entrar lá, digita Andreu Medinger, vocês vão encontrar meu perfil e me sigam. Tem também o meu site, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Então pessoal, eu estou aqui com o SOLIDWORKS aberto já e vou vir aqui em novo e vou dar dois cliques em peça. Esse recurso que eu quero mostrar para vocês, basicamente para ele funcionar ele precisa de duas coisas. Aliás, de uma coisa só, eu preciso de ter dois esboços numa peça. Funciona da seguinte forma, eu vou vir aqui no plano frontal e vou abrir um esboço e vou vir aqui na ferramenta esboço, vou pegar um círculo e vou fazer um círculo no diâmetro de pode ser 60 milímetros. E vou concluir aqui o esboço. Vou vir aqui em orientação de vista, isométrica, vou selecionar o plano frontal com o botão esquerdo e vou vir aqui em recursos, geometria de referência, plano. Vou vir aqui em inverter distância, vou jogar para trás aqui e vou colocar uma distância de 100 milímetros. Aqui está, vou fazer isso aqui, vou criar um plano a 100 milímetros do plano frontal que foi onde eu fiz este esboço aqui e vou dar OK. Agora vou vir aqui nesse plano 1, vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em esboço. E vou clicar na tecla espaço do teclado e vou colocar normal A, vou colocar ele aqui normal à minha visão e paralelo à tela do computador. E vou clicar aqui no plano 1, aliás, foi o plano que a gente criou e vou ocultar ele. Então agora o que eu vou fazer, eu vou criar outro esboço nesse plano 1, que seria aqui. Então podemos fazer aqui com dimensão inteligente, vou colocar aqui 120 milímetros e aqui pode ser 120 também. E vou confirmar aqui o esboço, vou concluir ele, vou vir em orientação de vista, isométrica e aqui está. Então o que eu fiz foi isso aqui. Eu criei um esboço, um círculo no plano frontal com o diâmetro de 60 milímetros e criei um quadrado aqui no plano 1, que eu criei a 100 milímetros de distância do plano frontal e esse quadrado tem as dimensões de 120 por 120 milímetros. Então agora, o que o recurso loft faz, eu vou mostrar para vocês. Eu vou vir aqui em recursos e aqui extrai ele, ressalto base por loft. Vou selecionar mais ou menos essa posição aqui, deste círculo, desse esboço. Vou clicar aqui e agora vou selecionar este ponto aqui, deste outro esboço. E vocês estão vendo o que aconteceu? O Solidworks, ele pegou e uniu esses dois esboços. Criou um sólido aqui, unindo esses dois esboços. Então é isso que o recurso loft faz. Porém, vocês tem que ter o cuidado de onde vocês vão dar esse clique. Onde eu dei aquele clique aqui, é onde está essa bolinha verde. Então se eu arrastar para cá, vocês querem ver como muda o perfil? Aqui está ele, está mudando. Estão vendo que ele está torcendo? Olha aqui. Então, se vocês querem que ele fique alinhado, vocês têm que tentar colocar essa bolinha aqui, alinhada com a parte do esboço de trás. Então aqui está ele. Então se eu torcer aqui, acontece isso aqui. Estão vendo? Ele torce. Então é isso que vocês têm que cuidar. Então eu posso fazer uma peça desse formato aqui, vou dar ok. E aqui está ela. Estão vendo? Olha como ficou a peça. Porém, se eu vir aqui no recurso loft, vou botar o botão direito e vou vir aqui em editar recurso. Agora eu selecionei aqui. O que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu seleciono esse esboço e clico novamente nele e ele liga aqui. Na verdade, eu arrastar ali, ele não é muito bom. Então vocês cliquem em cima desse esboço aqui que ele vai cancelar. Estão vendo? Então assim. E aqui a gente pode arrastar ele. Então é isso, pessoal. O recurso loft, basicamente, ele faz isso aqui. Vocês têm que cuidar só onde vocês vão dar o clique. Então basicamente o que ele faz é isso. Ele liga dois esboços que a gente faz. Então esse é o recurso loft. E vou dar ok aqui para vocês verem como ficou a peça. Aqui está ela. Então, esse vídeo aqui eu queria mostrar rapidamente para vocês esse recurso. Então era isso aqui, pessoal. Aproveitando para enfatizar mais uma vez aqui, queria convidar você que ainda não se inscreveu aqui no canal, que venha aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho que vai aparecer ao lado para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Tem também o meu Instagram. Se você quiser receber diariamente dicas rápidas sobre Solidworks, é só entrar lá, digita Andréu Medinja, você vai encontrar o meu perfil e pode me seguir. Tá bem? Então tá, pessoal. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.